Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal. Muito obrigado a todos vocês que são inscritos, um forte abraço. Aqueles que não são, aproveita, analisa o canal, vê se é digno da sua inscrição. Se calça se inscrever, não esquece de ativar o sininho e quando for embora, deixa o seu like para fortalecer o canal. Gente, aqui eu estou em uma casa a qual eu estou construindo e eu vou fazer aqui um reforço em uma das colunas. Aqui nem precisaria eu fazer esse reforço, mas eu vou fazer para mostrar para os meus inscritos, como eu não tenho esse vídeo, aproveitei que a casa estou acabando, quebrei aqui o contrapiso e vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer um reforço em uma casa. Vocês que tem uma casa ou comprou uma casa, a casa tem umas colunas, mas não tem sapata, se vocês querem construir em cima, então esse é o vídeo adequado para você. Você chegou no lugar certo, na hora certa, tá bom? Então, o conselho que eu deixo para vocês é que não descalce a sua casa totalmente, que pode vir chegar a desabar. Aqui no processo que eu vou fazer, eu não vou descalçar a casa, ok? A coluna foi eu que fiz, tem 1,50m abaixo da viga, então eu vou descalçar bonitinho e vou fazer para vocês ver um vídeo legal. Como eu falei, aqui ó, vocês veem aqui uma coluna, é uma coluna bem larga aqui ó, tem mais de um palmo, quase 30, aqui gente, se eu abrir o braço, eu quase encosto na outra parede, tem mais outra coluna. Aqui gente, um banheiro, mais 2,40m, o rapaz vai rodar aqui ó, aqui é o banheiro, mais uma coluna, com mais 1,50m, tem outra coluna do banheiro. Lá naquele canto, mais uma coluna, onde está o batente, ok? Lá na parede, tem uma coluna. Aqui o rapaz vai virar aqui ó, tem mais outra coluna aqui ó, bem forte, feito com bloco de descimento. Aqui gente, ele vai virar nesse canto aqui ó, tem outra coluna ali, e bem forte, é 15 de bloco e mais 10 entrando para casa. Aqui nós temos uma parede, onde atrás é um barranco, então foi colocado uma coluna no meio, ok? Descendo aqui, é um metro e meio para um lado, um metro e meio para o outro. Aqui colocamos uma viga bem forte. Aqui nesse outro canto gente, temos mais outra coluna, rapaz vai puxar o zoom ó, ela tem 15 centímetros de parede aqui, e mais quase 15 para cá de concreto ó. Legal, então fica uma coluna, esse bloco aqui, ele é 20 centímetros de largura, eu coloquei deitado, como é uma casa térrea, certo? Então aqui ficou mais ou menos 30 centímetros de espessura por 20 de largura. Então ficou uma coluna legal. Bom gente, vamos lá para o passo a passo. Não esquece de ir no final, deixar o seu like para ajudar o canal a crescer. Ah, eu hoje estou com um boné diferente. Esse boné aqui, quem me deu, foi o Ozeia, do canal Vem com Ozeia. Se vocês quiserem dar uma passadinha no canal, Vem com Ozeia, é só digitar. Vem com Ozeia, que automaticamente cai para vocês. Canal parceiro, canal legal. Então vamos lá para o passo a passo. Vamos lá para o passo a passo. Vamos lá para o passo a passo. Pois então meus amigos, chegamos aqui à fase final da preparação para pôr o bloco de coronamento. Aqui nós chamamos tudo de sapato. Aqui eu não trabalho com aranha. Aqui é obras muito pesadas e nós colocamos o bloco de coronamento. Aqui eu vou fazer a montagem. Aqui nós cavamos todo em redor aqui para montar essa sapata. Lembrando gente, não descalce a sua casa sem andar e consultar um profissional ou um engenheiro. Aqui eu estou fazendo, mas aqui eu não descalcei a casa. Aqui é a coluna. Essa coluna aqui desce mais um metro e meio para baixo. Então a casa não está descalçada. Apenas tirei o barro. Aqui é bem firme. Vocês viram que eu cavei com rompedor. E aqui eu vou montar a gaiola e depois vou tornar a encher. E esse cimento vai calçar aqui embaixo e lá também. Para fazer uma sustentação maior. Pois então, não descalce a sua casa que pode você causar um acidente. Aqui, mais uma vez, eu não descalcei a casa. Apenas tirei o barro. Ok? E vou montar aqui um bloco de coronamento. Tá bom? Para fortalecer a minha estrutura. Vamos aí para o próximo passo. Olha só. Lavamos tudo para tirar toda a impureza do vigamento, do pilácio. E agora vamos montar o bloco de coronamento. Aqui eu chamo sapato. Agora, minha gente, vamos forrar com pedra. Agora aqui, a gente comprou o bloco de coronamento, que eu também chamo de sapato. Pedi para o rapaz fazer os ferros para mim, lá no botão. Pedi para ele fazer esses ferros para... Pedi para fazer esses ferros para um ferro aqui, entrar certinho. Ele caprichou, gente. Então, esse ferro vai entrar certinho aqui, um com o outro. E a gente vai pôr assim, gente. Vai ficar... Vamos ver se a gente consegue pôr lá direitinho. Então, eu vou formar aqui a minha sapata. Ok? Então, assim fica muito legal, porque fica travado. O jeito certo de fazer essa sapata, gente, é esse aqui. Ok? Você vem embuste. Após o concreto cheio, não tem para onde ir essa ferragem. Porque uma trava na outra. Ok? Olha só, minha gente. Então, eu já coloquei os ferros lá, certinho. Esse aqui está amarradinho. Aquele lá falta ainda amarrar bonitinho. Olha só. Eu coloquei dois ferros do outro lado. Agora, gente. Aqui é simples. Aqui, gente. É muito simples. É só pegar aqui. Vocês veem que aqui eu coloquei uma emenda para cá, certo? E outra para lá. Olha. Aqui é fácil. Então, eu vou vir aqui. Ergui aqui. E vou ergui aqui bonitinho. Se você quiser fazer uma sapata maior, pode ser. Aqui eu fiz pequena, porque não precisa ser grande. Como eu falei, já tem um monte de coluna. Como eu falei para vocês, essa sapata aqui é só mesmo para fazer um vídeo para vocês. Nem precisaria de tudo isso aqui. Então, aqui eu vou coloquei e vou amarrar. É muito simples. Coloquei aqui. Amarrei aqui bonitinho. Pois então, gente. Ficou assim. Eu abracei todo o pilar com ferro, certo? Amarrei. Ok? Legal. Muito bom mesmo. Certo? Aqui do outro lado aí. Show de bola. Olha só, meus amigos. Esse cimento aqui, gente. Ele está pedrado, certo? Eu comprei um cimento. E como eu peguei uma obra muito grande e não deu tempo de revocar a minha casa. E ficou três sacos de cimento aqui. Eu enrolei num saco. Mas como passou muito, ele esfriou. Aí, ó. Aqui eu cavei um buraco grande para poder cavar aqui embaixo na sapata. Olha, ele está pedrado. Então, eu coloquei aqui para encher direitinho, certo? Aí eu vou encher de cimento só essa parte aqui, ó. Ok? E aí fica melhor. Olha, já fez como se fosse uma tala para sapato. Agora, gente, vamos para o concreto. Ó. O concreto é muito bom. A qualidade desse concreto aí, ó. Concreto para sapata, bloco de rolamento, tem que ser batendo pedra aí, ó. Após, quando você pôr lá dentro. Que você bater assim, ó. Ó, some toda a pedra. A pedra vai ficando compactada dentro do concreto, ó. E some, ó. Agora, gente, lá a gente já lavou, a gente já pôs pedra. Agora eu vou pôr um cimento aqui, molinho, para fazer o fundo da sapata. Para o ferro não ficar na pedra embaixo. Olha só. Já pôr um concreto molinho aqui, ó. Colocando aqui uns três centímetros de concreto, a gente vai e balança o ferro. Aqui, ó, o ferro sobe, ó. Aí fica, o ferro fica longe da pedra, certo? Além, depois da terra tem a pedra. Aí a gente colocou cimento aqui, concreto, molinho, para forrar o fundo do ferro. Todinho assim, ó. Toda a sapata. Olha só. Agora aqui, gente, é só o vidral. Olha só a maravilha, ó. Ó, concreto para a sapata. 50 de areia e 7 de pedra, gente. Dessa aqui, 12 mil, tá? Vê aí, ó. Na realidade, essa sapata, ela vai ficar 90 por 90. Era 80 por 60, mas teve as laterais. Eu aconselho. Aqui é uma, uma vidra vinha, sabe? Ó. Aqui é a vida, ó. Isso aqui é o outro lado da sapata, né? A sapata foi toda cheia. Aqui a gente colocou terra, mas foi fora da sapata, em cima do cimento. Agora nós vamos completar com pedra. E os ferros, vem, tá? Uns 20 centímetros abaixo desse concreto aí, viu? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Zé Maria Lula, dicas que podem te ajudar, aproveite, deixe o seu life. Zé Maria Lula, dicas que podem te ajudar, aproveite, deixe o seu life. Zé Maria Lula, dicas que podem te ajudar, aproveite, deixe o seu life. Zé Maria Lula, dicas que podem te ajudar, dicas que podem te ajudar, dicas que podem te ajudar. Zé Maria Lula. Zé Maria Lula.